Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, 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 peito ou respeito, ó vagabundo Eu tô de meca, eu tô no jet, tranquilão pela cidade, eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é red shot, pegamos todos malote, onde chega a parar, tudo já lá senta na maldade Eu tô de meca, eu tô no jet, tranquilão pela cidade, eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é red shot, pegamos todos malote, onde chega a parar, tudo já lá senta na maldade Agora que eu tô de poste, três letras rompando, forte pra combinar com os malote Eu vou escolher uma modelo que gosta da minha Ciroc, camuflada com a minha croque na aurada Vamos ver a novinha pedindo o peito Mais uma noite, na madruga, giro louco na loucura, despistei da viatura junto com o meu comboio É só na vó, na mais de meia milha, se vier, passou por cima, cê já sabe como é o muio Deixa que eles vêm na bota, vim enximinando uma goma, esperando a minha quadrilha Ano 20, 23 é o ano das notas, então vamo pra próxima, que a unha doida se tornou antiga Tirando elástico, minha milha na maleta da lua, invista as bandida que eu passo, soco na vaita de alto requinte Brunei da praia, o MC quer ver, tá presente, o bicho é louca, vai befando e nó vai engasar sompar sua mente Não apena na área, ela rebola na sacada, com mais sete amiguinha e nós em cinco camarada Estica pra rola e pá na mira, bem me dado, na passada de prão, ela vê que nós é embaçado Sempre posturado, diferente, favelado, modo chucringuinho, pra quem queima do meu lado Hoje lá tá na house, vai ser cacete dobrado, manda as presença desse cabulevo, vai ser no vá Hoje é roncaria, é só bigode, só bigode, fala pro recalque, vem mais forte Que desse jeito, cê se ataca, cê se morde, que a bebê só não gosta de fazer depois Hoje é um dia na corrida, tô de uma conta, manta e pão Aqueles que sentem inveja, não vai ter o meu perdão Chora agora e depois, como é hora de chorar, só tenho a agradecer, olha onde eu pude chegar No toque da Eve, da Miami Blue e no toque da BMW, das piranha da Leste, as piranha da sua Adicionei no cardápio No toque da Eve, da Miami Blue e no toque da BMW, das piranha da Leste Hoje da Rede, lembrei do Kevin Chefe, hoje eu toco com o carro chefe Um forte abraço pro escrutar, que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração, também a escuridão Até caminhei pelo vale da sombra da morte Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre, conta nos malote Sorte, forte Filho do dono, tenho o mundo na palma da mão Juntei correto pelo certo, atrás do cifrão E a visão abra, por isso o vulgo de falcão Forte, forte Sempre trajador, só melhor empresário Nascer de um faro Talarico frustrado Vai moer queimado Seu lixo pela saco Eu tô de meca, eu tô no jet, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos malote Onde chega a parar, tudo gela, senta na maldade Eu tô louco na loucura, despistei da viatura junto com o meu comboio É só na vó na mais de meia milha Se vier passo por cima, cê já sabe como é o muro Deixa aquele lesão é na bota 20 mina numa goma, esperando a minha quadrilha Maram 20, 23 é um ano das notas, então vamo pra próxima Que a unha doida se tornou antiga Tirando elástico, minha milha na maleta da lua Invista as bandida que eu passo, soco na vaita de alto requinte Bruni da praia, o MC quer ver, tá presente O bitch é louca, vibe é foda e nós vai engasso pra sua mente Não apena na área, ela rebola na sacada Com mais sete amiguinha e nós em cinco camarada Estica pra rola e panameira, bem me dado Na passada de prão, ela vê que nós é embaçado Sempre posturado, diferente, favelado Modo chuclingu, pra quem queima do meu lado Hoje lá tá na house e vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabulevo, vai ser no vá Hoje é roncaria, é só bigode, só bigode Fala pro recalque, vem mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que a bebê só não gosta de fazer depois, cheio Hoje é roncaria na corrida, tudo a conta, manta e pão Aqueles que sentem inveja, não vai ter o meu perdão Chora agora e depois, como é hora de chorar Só tenho agradecer, olha onde eu pude chegar No toque da Evo e da Miami Blue e no toque da BMW Das piranha da Leste, as piranha da sua Adicionei no canápio No toque da Evo e da Miami Blue e no toque da BMW Das piranha da Leste, lembrei do Kevin Chefe, hoje eu toco com o carro chefe Um forte abraço pros trutas que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração, também a escuridão Até caminhei pelo vale da sombra da morte Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre-conta nos malote Sorte, forte Filho do dono, tenho o mundo na palma da mão Juntei correto pelo certo atrás do cifrão E a visão abra, por isso o vulgo de falcão Forte, forte Sempre trajado, só o menor empresário Nasce de um faro, talarico frustrado Vai morrer queimado, seu lixo pela saco